O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o vendedor de um imóvel não precisa ser chamado para fazer parte de uma ação judicial que defende a legalidade do negócio. A terceira turma do STJ chegou a esse entendimento ao analisar uma ação envolvendo a venda de uma casa no bairro Jardins, região nobre de São Paulo. O imóvel foi comprado de uma empresa. Tempos depois, os novos proprietários descobriram que havia uma ação judicial questionando a legalidade da venda. Então, os compradores acionaram a Justiça para que a empresa que o vendeu também passasse a integrar a ação. O pedido não foi aceito pela Justiça Paulista, que considerou que não é necessário que o vendedor defenda a legalidade de um negócio já defendido pelo comprador. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva teve o mesmo entendimento. Para ele, o processo já está em estado avançado. E, neste caso, não é recomendado que aconteçam mudanças, porque isso poderia tornar o julgamento mais lento. Mas a decisão não impede que o comprador entre com outra ação na Justiça contra o vendedor para receber de volta o valor pago pelo imóvel.